Música Oi gente, tudo bem? Bem vindos ao meu canal E hoje a gente vai fazer uma maquiagem mais pesada, mais de inverno E como eu não sei fazer esse tipo de maquiagem porque eu sou a negação da negação A Aline vai fazer pra mim E ela vai explicando os passo a passo, os produtos que ela usa em mim e tudo mais Então vamos lá Primeiro é o primer Sempre que eu faço a maquiagem da Maffei eu uso esse primer da Guerlain Que ele tem as partículas de ouro maravilhoso Pra fazer a cobertura da pele dela eu uso a base HD da Make Up For Ever Que dá uma cobertura... Qual é o número dela? A cor? Y235 Y235 Ela dá uma cobertura de suave à média e pra foto, vídeo e tem uma durabilidade excelente Passa as noites Já cobre tudo Eu aplico no rosto inteiro, inclusive já na pálpebra Vocês não fiquem assustados com a cor da base, parece que é muito mais clara, né? Mas ela dá uma adaptada na pele e depois a gente vai fazer todo um trabalho de contorno, tudo É importante que essa base me dê a maior uniformidade possível Então fica assustador mesmo com cara de máscara, é normal Que vergonha tá aparecendo pra vocês assim, gente Meu Deus Vai ficar pior Até ficar bom vai ficar muito ruim Fecha Eu estendo até aqui embaixo pra não ficar o efeito máscara mesmo A gente dá uma esfumada até quase o final do pescoço Como corretivo nela, eu não gosto de usar corretivo porque fica muito pesado Eu gosto de usar essa base da Nars Que é o Light 5 5 Fiji Fiji? Ah, embaixo tá escrito Fiji, é verdade Gente, desculpa, eu tô sem voz ainda, mas a gente vai dar um jeito nisso em breve E aí agora que vai ficar bem bonita a maquiagem dela A minha Beauty Blender, que eu adoro Pra esfumar agora e tirar esse excesso todo Essa é a pele que eu costumo fazer pra ela, ir pra festas, pra sair à noite, tá? Não dá pra ir pra escola assim não, gente No caso, gente, vocês nunca me viram indo pra escola Eu vou achar uma... Ah, não, vou postar aquela foto, sabe? Não, aquela... Eu não vou postar essa foto pra vocês, eu pensei, mas... Eu pensei mesmo Mas eu vou, juro, com... Nesse frio que tá Eu vou, tipo, com três moletons Um capuz do casacão Ridícula, juro Vocês não reconheceriam Sem maquiagem, vocês não iam reconhecer nunca Agora eu vou dar segmento nos contornos Eu uso um pó da Kiko Mais escuro que a pele dela Contorninho no nariz Falei que ficava pior Que vergonha, apenas Agora eu vou esfumar pra tirar um pouco essa marca O pó que eu uso nela é só o... O primer translúcido Eu fui tentar passar esse negócio no meu rosto sozinha Aí eu fui tirar uma foto sem, tipo, de flash Pra ver como tinha ficado Eu fiquei branca aqui e aqui Ficou ridículo Aí eu percebi, eu não tenho habilidades pra maquiagem O pó aqui eu passo um pouquinho mais do que o normal É ridículo O pó aqui eu passo bastante Porque a hora que eu for colocar a sombra Pode cair na pele A gente protege a pele Com esse excesso de pó Agora A pele tá semi-pronta Agora a gente corrige as sobrancelhas Tá um pouco mais apresentável agora, né, gente? Uma sombra preta Preta, ó Uma sombra marrom, fosca Que eu não gosto de sobrancelha muito marcada Aquela coisa super desenhada Que o pessoal tem feito por aí Eu não acho aquilo legal Eu prefiro um visual um pouco mais natural Então eu dou só uma preenchida Pra ela ficar um pouquinho mais definida Porque a sombra, a base dá uma apagada nela Agora a gente vai fazer o olho Que a gente vai usar uns tons mais, tipo, fechados, né? Uhum Que a gente viu essa foto da Kylie Você manda a foto e a gente põe aqui em algum lugar Vou usar marrons dessa paleta da Sephora Vou usar tons opacos E alguns que tem um pouquinho de cintilância Fecha Tchau, tchau! Tchau! Tchau. Olha o que eu falei, que fica um excesso de pó porque cai um pouquinho de sombra, tá vendo? Agora a gente vem aqui, limpa tudo e a maquiagem está salva. Aquela limpadinha básica aqui embaixo de novo, marcar um pouquinho a raiz do cílico pretinho. Gente, olha isso, olha a pena de pavão aqui. Agora eu vou mostrar uma mão porque a outra mão está lamentável, só posso mostrar três zinhos da outra mão. Agora isso aqui é uma coisa que todo mundo tem dificuldade de fazer, né? Agora eu vou mostrar pra vocês o meu segredinho. Eu uso a cola de selhos Mara, ela tem um pincelzinho. Eu passo a cola só na bordinha, passo nos dois, deixo secar um pouquinho. Não termino de passar a cola e já saio colocando no rosto, porque senão vira uma meleca. Eu fiz isso uma vez e não deu certo, por isso que eu não sei com as cílias. Com a ajuda de uma pinça, fecha pra mim, posiciona bem rente a raiz do cílio, no centro, e aí vai ajeitando as pontas. Super simples, gente, ó. De falar, é simples. Mas é super simples. É só dar essa pausa pra cola dar uma secadinha. Já tá no lugar também. Eu colei o meu, tipo, aqui. Fiquei lá com o contonete pujando pra lá. É simples. Enquanto ela fica com o olhinho fechado, esperando a cola secar, passar um blushzinho. Um blush mais alaranjadinho também. Uma princesa, o olho grudado. Máscara do cílio só pra unir. Já colocou o cílio postiço, que é pra não ficar aquela crosta de máscara. Mentira, eu tô melhorando. Eu tô vesga nesse vídeo, dá uma beleza. A gente tá quase pronta agora, que é só um batom. Ai, a gente vai passar com ele, batom. E assim, um batom não é uma coisa que eu costumo fazer. Mas. Gente, olha o batom que eu vou passar. Quem me conhece sabe que eu não passo batom ainda mais dessa cor. Mas, vamos lá, né? Tô. Vou experimentar, né? 12 horas de duração. Que lindo. Nunca mais. Amanhã sai. Agora é o momento de muita concentração. E agora sim. Agora estou pronta. Uma make mais pesada, assim, de inverno. Pra usar agora nesse frio, pra ir pra uma festa, pra algum lugar legal, assim. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Desculpa pela minha voz, gente. Porque eu não estou entendo. E essa aqui que não sai. E é isso. Beijo. E curta esse vídeo. Sigam a Aline. Me sigam. E é isso. Tchau. Tchau. Tchau.